Galera, o vídeo de hoje eu vou tentar trolar a Thaís E hoje eu vou trolar a Thaís falando que eu vou deletar o meu canal Que eu mesmo vou deletar o canal Vamos ver a reação dela Ela tá lá embaixo, eu vou instalar câmeras lá E vou instalar câmeras aqui Porque eu preciso trazer ela aqui pro escritório Eu não sei como que eu vou fazer isso Eu vou chamar ela e vou falar E ainda não sei Mas vou descer lá embaixo, vou instalar câmeras E vou instalar câmeras aqui também No quarto, no escritório E vou dar um jeito de falar pra ela que vou deletar o canal E o melhor de tudo, cara Vocês tem que acompanhar até o final Porque vocês vão ver qual vai ser a minha profissão Que eu vou falar pra ela que eu não vou ser mais youtuber Que eu vou ser outra profissão Então acompanhe esse vídeo aí Porque, cara, vamos pegar a reação da Thaís Eu acho que ela vai ficar muito pistola comigo Com essa trollagem Então, bora trollar o Thaísão O que é isso? Tranquilo? Você não quer julgar o nosso primeiro? Vou lá, vou lá resolver os negócios do canal lá Responder nos comentários Algumas questões que eu vi Tá Galera, seguinte Instalei essa câmera aqui Ela tá Eu vou falar que eu tô gravando a publicidade Bosta Tem uma câmera escondida ali E tem outra lá Vamos tentar pegar a reação dela Vou falar pra ela que tava tentando gravar uma publicidade Que não vou gravar mais Que cansei Não quero mais ser youtuber E vou começar a falar que eu vou deletar o canal Vamos ver a reação dela Ah, não vou gravar mais merda nenhuma de publicidade, não Cansei Isso não dá certo, não Ah, olha aqui Só comentário ruim, cara Pelo amor de Deus O que foi, Tiago? Ah, não vou perder meu tempo Saindo de madrugada mais não Gravar vídeo, não Tô fora Tiago Acho que eu vou ter que chamar ela Ah, vou arrumar outro serviço Tá louco Tiago, quem foi? Fica vendo essas coisas aqui, ó Deixa a gente doido, cara Tá louco Pelo amor de Deus Quero saber mais desse trem, não Cansei de ser a vida aqui Não vou ser mais youtuber, não Tá louco, cara O que tá acontecendo? Você tá julgando? Ah, Thaís Ah, eu tava até Eu ia gravar uma publicidade aqui Cansei, cara Tô vendo uns comentários aqui, cara O povo parece que não gosta mais de nós, cara Só reclama, cara Só... Ah, véi Cansei, cara Comentário Ah, tem um monte, cara O povo só reclama mal É... Ah, eu cansei Mas você sabe que é normal isso É Sabe que todo mundo fica falando mal as coisas mesmo Ah, mas eu cansei, cara Já não é de hoje Eu tava pensando antes, cara E eu cansei, cara Eu cansei, cara É... Cara, é muito estresse Minha cabeça tá querendo explodir, cara Tá querendo explodir Eu cansei, cara Eu ia até te falar antes, cara Eu não vou ser mais youtuber Quem não vai ser mais youtuber? Tá doido? Tô falando antes pra você É o seu sonho ter um canal Então, mas eu não sabia Eu não sabia que meu sonho ia ser nisso, não Que ia me deixar assim, não, cara Ó, minha cabeça tá explodindo, cara Para com isso, Thiago Não, eu cansei, cara Eu cansei É... Eu já tava pensando antes aí, Itaí Já tava pensando antes Eu ia falar pra você, cara Agora fica vendo esses comentários Cara, ó, minha cabeça tá explodindo, cara Não, para Grava a publicidade lá Eu te ajudo aqui Não, eu não quero mais saber Sabe quando você chega num ponto Que não dá mais? Não dá? Não dá, não dá? Ah, Thiago, era o seu sonho Você já chegou onde chegou Tá com quase Quase 500 mil inscritos já no canal Então, mas o que adianta? É porque é sinal que tá dando certo Mas o pessoal gosta O que adianta? O que adianta? Ter 500 mil inscritos ali Aí vem lá 30 pessoas xingar Ah, tá louco, cara Estressa, cara Estressa? Eu não tô conseguindo dormir de noite Thiago, até hoje de manhã Você tava falando que o canal tava indo bem Que o pessoal tava comentando legal Você tava recebendo um monte de comentário no Instagram Ah, Therese, eu cansei, cara Sinceramente, eu ia até te falar, ó Justo você que ia falar pra mim Não ligar pros comentários ruins Ó, sério, ó Tô destruindo o canal aqui agora Que destruindo o canal? Eu não quero mais saber de canal, cara Estruindo, cara Thiago, você tá louco, véi? Você tá louco, cara? Eu não quero mais saber do canal Eu não quero mais saber do canal Tiago do céu, cara O que você fez? Pelo amor de Deus, Thiago Não, não Não é pra deletar o canal, não Já deletei, já deletei, Thaís Já deletei Tiago, você tá louco, Thiago? Não, Thaís Eu queria até te falar Tiago, olha a caminhada que nós tem no canal Quantos anos nós tá se dedicando no canal? Quantos inscritos, amigos Nós montou uma família na internet Pelo amor de Deus, Thiago O que você fez, cara? O que você fez, véi? Eu vou ser sincero com você Eu cansei Não quero ser youtuber Ó, já excluí o canal Já não tem mais o que fazer Você tá louco Você vai criar outro agora Não, escuta Escuta Eu vou realizar o meu sonho, cara O meu sonho Que é ser youtuber Não, não é ser youtuber O meu sonho é ser ator Eu vou pra televisão, cara Você tá louco, não Eu vou pra televisão Tá com febre? Vou pra televisão Vou pra malhação Vou pra qualquer coisa Mas eu vou Que malhação, Thiago? Para Vou lá pro SBT Vai, 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 vai Pode criar outro canal agora Não, Thaís Eu não vou ser mais youtuber O seu sonho era ser youtuber Não é mais, Thaís Não é Não é Já foi Já foi, cara Agora Recupera o canal aqui Não Tem que ter um jeito, Thiago? Eu vou quebrar esse computador Se você abrir de novo Eu vou quebrar isso aqui, cara Porque eu cansei Eu não quero mais saber disso aqui Eu não quero A minha placa, ó Isso aqui você tira daqui Joga fora Eu não quero mais É, você vai trabalhar no que? Vai pro meu o que? Eu vou virar ator Não sei, cara Vou fazer entrevista Eu vou pra Globo Vou pra SBT Ah, virar ator Você é bonitão assim pra virar ator Não, eu vou pra Globo, SBT, Record Vou pra Malhação Se for possível Ah, se for possível Você é bonitão assim, de certo Pra ser um ator, né? Sabe nem atuar direito, velho O que você fez com esse canal, velho? Você tá falando que eu não sou capaz De ser um ator um dia na vida? Eu não sou capaz disso, não? Thiago, você nasceu pra ser youtuber, cara Não, você tá falando que eu não vou Você não quer ajudar Pelo amor de Deus Que sonho, Thiago Você nunca nem falou Que você tinha vontade de ser ator Falei agora Que sonho, o quê? Você tá a vida inteira Se dedicando a um canal do YouTube? Mas eu não quero mais Eu quero ser ator Que não quer mais, cara? Você quer trabalhar na novela Ah, novela Novela Você não quer me ajudar no meu sonho Ô, Thiago Para de ser, cara Você tá falando que eu sou capaz Você nunca falou de ser ator Tá falando agora pra mim Você tá falando que eu não sou capaz Não é mesmo Você não vai ser ator Tá louco, cara? As coisas a gente conversa Não tem mais o que fazer, Thais Eu vou ter que ser ator Eu já excluí, Anitta Vai fazer de novo Vai criar o outro Vai recuperar Não tem contas Eu vou ter que trabalhar na novela Meu Deus do céu A Tiago tem que ser feita Me apoia no meu sonho Como você vai trabalhar em novela? Me fala Como você vai pra televisão Me fala Eu vou lá na casa do Silvio Santos Vou pedir pra ele Ah, vai lá na casa do Silvio Santos Me apoia no meu sonho Que sonho, Thiago? Você nunca falou disso Mas eu tô falando agora Seu sonho, você pensou agora E tá pensando em ser Não, já faz dia que eu tô pensando Já faz dia Não, você deve tá louco Eu vou lá na casa do Silvio Santos Você nunca faz uma coisa Sem conversar comigo Eu vou lá na casa do Silvio Santos Eu peço pra ele me dar uma oportunidade Ele vai te dar uma casinha de cachorro Pra você morar Você tá falando que eu não sou capaz De ser um ator Trabalhar num filme, numa novela? Tiago Pelo amor de Deus, né? Ator Então já era Você podia ser qualquer outra coisa Na sua vida Menos ator, né? Você não me apoia, Thais? Não, velho Pelo amor de Deus O que você fez, Thiago? Meu Deus do céu Deve ter algum jeito, velho De recuperar esse canal do YouTube Não tem, não tem Eu esclui Tem, tem sim Entra em contato com o suporte do YouTube, Thiago Como? Você já escluiu o canal? Pelo amor de Deus Não, não tem Você excluiu qual canal? Eu vou quebrar Eu exclui os dois Os dois? Os dois Ai, meu Deus do céu Não, você tá louco Não, você tá louco Ai, Jesus amado Você tá louco, louco Não, tá com problema na cabeça Não pode um negócio desse Jesus amado Meu Deus do céu Cara, tem que dar um jeito De recuperar esse canal Você não quer me apoiar? Eu quero ser ator Eu quero trabalhar na novela Thiago, não é isso, cara Não é Eu não sou eu Tá, a gente podia tentar ser ator também Você ser ator Mas a gente tinha que continuar com o canal Mas a gente tinha que continuar com o canal, cara Não, eu não quero mais o canal Nossa, Thiago Pelo amor de Deus, cara Você não me apoiar? Thiago, nós temos três anos de canal Olha o tanto de vídeo que nós temos lá Essa decisão não é só sua De excluir o canal Já foi excluído Ai, Thiago Pelo amor de Deus Eu queria que você me apoiasse Eu queria trabalhar na novela Tudo bem, Thiago Você queria fazer as coisas Atuar na novela Mas a gente não podia ter excluído o canal Ah, se trolei, filha Você acha que eu ia trabalhar em novela, Thaís? Você é doida? Você acha que eu ia trabalhar em novela? Como que eu vou trabalhar em novela, Thaís? Você acha que eu ia excluir o canal? É a minha vida Você acha que eu ia deletar? Jogar de comentário? Nossa, minha pressão já chegou Você tá doida? Ah, Thiago Vem ser coisa de brincar, velho Ah, achei que ia chorar, cara Ela caiu certinho, cara Certinho O que você achou mesmo Quando eu tinha deletado o canal, cara? Nossa, você fechou o computador, cara Trabalhar na novela Você é ator Você acha que eu ia na casa do Silvio Santos Pedir uma oportunidade pra ele? Ah, tira essa câmera da minha frente Relente!